Nesta operação, as vítimas tiveram prejuízo de mais de 260 mil reais. Esse nome da operação Bensa Tia Digital é justamente uma alusão. A gente faz referência àquele golpe Bensa Tia, que era comumente feito por telefone. A gente ainda vê a prática dele por telefone, mas agora é mais aplicado através de mensagens, via WhatsApp e outros aplicativos de mensageria. E a logística segue a mesma metodologia, na verdade. Eles se passam por familiares das vítimas. Exatamente. Através de um perfil, de um número novo de WhatsApp ou outro aplicativo, eles se passam por filho, sobrinho, irmão daquela vítima que está sendo abordada, fala que não está conseguindo acessar o seu aplicativo do banco e pede transferências bancárias, alegando que tem que pagar alguma conta ou que tem algum boleto vencendo e por isso precisa transferir esse dinheiro com urgência. E as vítimas, infelizmente, não fazem uma ligação, não conferem aquele pedido diretamente com aquela pessoa que ela acredita que está trocando mensagens e acaba transferindo os valores. Dois casais presos. Quem são essas pessoas e como eles agiam? Sim, são dois homens e duas mulheres presos na cidade de Alexânia, Águas Lindas, e dois deles na cidade de Anápolis. Eles alugaram as contas deles para poder receber altos valores desses golpes que estão sendo investigados nessa operação, sendo que uma das presas, inclusive, possui tornozeleira eletrônica. Ela já é condenada pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. E agora foi presa também pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Lóris, alguma pergunta? Eu queria só que, Camila, que a delegada ajudasse a gente mais uma vez a esclarecer, a orientar as pessoas para não acreditar nessas conversas. Pega o telefone, liga para a pessoa para saber. Há uma dica, uma orientação, principalmente para idosos, Camila, para a gente orientar para as pessoas não caírem nesse golpe de novo. Delegada, orientação, dica para que essas pessoas não caiam nesse tipo de golpe. O Aloares disse que geralmente são pessoas idosas, que acabam ali beneficiando esses criminosos sem querer, achando que realmente o familiar está precisando de ajuda. Quais são as principais dicas? Você falou dessa questão de ligação, né? Sim, uma das principais características do aumento do uso da internet agora, durante a pandemia, foi o acesso a esses aplicativos por idosos. Se antes eles não eram tão interessados, hoje em dia eles fazem muito uso, haja vista que não estão podendo ter aquele contato pessoal que tinham com os familiares. Então, primeiro, alertar os seus idosos para que não realizem nenhum tipo de pagamento, transferência, sem antes conferir, ligar para aquele familiar que ele acredita que está falando para saber se aquele pedido é realmente verdadeiro. Agora, delegado, só para encerrar, foi recuperada alguma quantia desse total de prejuízo? De uma das vítimas nós conseguimos ainda recuperar quase 20 mil reais, porque essa vítima ainda procurou a delegacia pouco tempo depois de ter verificado que era um golpe e o dinheiro ainda estava na conta. Mas, em regra, esses criminosos pulverizam esses valores de forma muito rápida em outras contas, o que dificulta a recuperação dos valores. Obrigada pelas suas informações aqui. Delegada, pois é, Aloares, ficam aí essas dicas, né? A principal, entrar em contato imediato assim que um desses criminosos fizer contato aí com o familiar. É com você. Camila, rapidinho com a delegada, é o seguinte, hoje os bancos, né? Os bancos não têm culpa, não poderiam limitar a quantidade de transferência para evitar isso, não? Porque, por exemplo, eu chego lá meia-noite, 10 horas da manhã, vou transferir 50 mil reais da minha conta e o banco não vai questionar nada, porque para sacar eu tenho que fazer uma previsão de dinheiro no banco. Os bancos não estão sendo muito, de certa forma, frágeis ou coniventes com isso? Delegada, Aloares fez mais uma pergunta sobre a questão dos bancos, né? A autonomia dos bancos e também até a participação dos bancos nisso, para evitar esse tipo de fraude. Eles também não deveriam ter alguma prática para evitar, por exemplo, eu fazer uma transferência de 50 mil reais de manhã, eu não teria que fazer pelo menos uma primeira previsão da transferência desse dinheiro ali, uma investigação para onde esse dinheiro seria destinado, os bancos também não poderiam ajudar a evitar coibir esse crime? Olha, por esse lado, já é muito uma política de relação entre o cliente e o banco, né? O que prevê aquela prestação de serviço para você? Porque, assim, a pessoa que é dona do dinheiro, ela tem que ter a liberdade que a possibilite fazer as transferências. Agora, me chama a atenção a facilidade que os criminosos encontram para a abertura de banco, para recebimento de valores, de contas bancárias, para recebimento desses valores. Aí, sim, eu acredito que esses bancos deveriam estar mais atentos. As instituições financeiras, ao verificar que uma pessoa abriu uma conta, muitas vezes uma conta nova, sem nenhum demonstrativo de recebimento de valores altos, como salário, remuneração, enfim. Ao verificar aquela entrada de um valor tão vultuoso naquela conta, aí sim, né? Os bancos deveriam ter uma ação preventiva e bloquear o valor. Até que aquela pessoa que está recebendo comprove o lastro daquele dinheiro que entrou na sua conta. E isso a gente já vê uma dificuldade muito grande. Eles agem muito rápido, o banco, quando a gente consegue informá-los, eles bloqueiam os valores. Mas quando a polícia toma conhecimento, em regra, já passou um tempo muito grande. E aqueles criminosos já transferiram os valores para outras contas.